Nosso menino brincando na praia. Hoje é 31 de maio de 2010. Hoje é Memorial Day. Feriado, uma segunda-feira. Todos estamos aqui na praia de Belmont. Ali está Lalo e Junho, lá na praia. Ah não, ali quem é que está lá, né? Lalo, não? Ah não, Lalo está aqui com Junho. Não, estornuda a minha cara. Desculpa. Aí estão todos, Noé, Brenda, Mari com seu... Como se chama isso em espanhol? Você trae Mari? Como se chama? Ah, como se chama? Llamo a Cris. Llamo a Solera. Ah, eu estou filmando. A Ávia ali que está grávida. Bom dia. Onde é a Chui? Ali está Junho. E ele disse as mochachas. Não, ele disse... Cris. Porta Renata. Ali está Cris. Eu sei ele lá, amor. E aí, o dia sonho. Já estão indo embora, né? Vai o Cris. Um dia brincando ali de areia. Ela está enterrando a Esmeralda. E aqui é o Llamo que estava na água. E aqui, hoje, há muita gente. Aqui na praia. Aí vem a Chui com a sua toalha. Parece um fantasma. Olha, olha, olha. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Aqui há muita gente. Cuidado que estou gravando. Onde estava? Onde estava? E aí, olha. Ai, é o que eu disse a Brenda. Oi, escúchala. O que é mesmo que eu te digo hoje? Que uma pessoa tem que dar o teu marco da pena. Brantar a câmera. Brantar. Brantar. Excuse me, come over here. Brantar. Por isso, você é chato. Vamos lá, porque... Você está gravando ainda? Você está gravando isso? Borramo. Brantar, vamos lá. Estão vendo que as mulheres já querem tomar o sol? Parece que elas vão ficar na sombra, elas vão ficar no sol Ela foi pro sol A Nelly Filma Só viram assim, está filmando Aqui estou na praia Aqui estou na praia Filma, assim não, porque ela vai sair torta Estou na praia No holiday aqui, desfrutando O sol é gostoso Está filmando eu ou está filmando outra coisa? Não, não, não vejo Não, 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 para Que mulher tão preciosa Que tem tudo Claro Tudo O sábado Estão comendo a arena? Não pode ser mais foca Encoigra-te, olha assim Desculpe Desculpe Pra lá, pra lá. Aí. Joga. Praia ali. Tchau.